Assista agora Conexão Francesa com Rogério Rebouças, direto da França. Santê! Bomba, 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 bomba! O vinhedo de Chablis foi atingido na última noite por uma enorme chuva de granizo. Granizo com pedras de gelo do tamanho de uma bola de ping-pong. O destrago foi enorme, 60% do vinhedo foi atingido. Algumas parcelas perderam 100%. Por que isso? Essas chuvas de gelo, de granizo, elas atingem o vinhedo no momento em que os brotos das cepas estão nascendo. Então eles são muito frágeis. Se tivesse o cacho lá já grande, não tinha tanto problema. Mas com as cepas nascendo, brotando, o vinhedo brotando em brotação, é um desastre terrível. Conversei agora com produtores e eles estão nesse momento checando as suas parcelas no vinhedo para saber o tamanho do estrago. É evidente que o preço do Chablis vai subir. Esse vai subir, diferentemente de Bordeaux. Esse, preço agora, para cima, para cima. Chablis são 6 mil hectares. 67% é exportado. Então, quem comprou, está ótimo. Quem deixou, para depois, vai pagar mais caro. O preço vai subir. Quem compra de negociante, o preço, moleza que estávamos até agora, até ontem, acabou. O pessoal já vinha segurando um pouco a entrega, justamente por causa desse medo dos santos de gelo. Que termina dia 15, 11, 12, 13 de maio, são os últimos dias de grande risco. E aconteceu em Chablis. A Burgonha, nada de grave. Já teve uma pequena geada na semana passada, não tão importante. Mas agora, com o granizo, o estrago é total. Preços para cima. Gostou? Dá o like. Marca o sininho. Rogério Rebouças, para o Conexão Francesa.